Apresento a tropa pronta. Está apresentado, prossiga! A presente solenidade tem por finalidade realizar oficialmente a incorporação dos novos recrutas ao 5º Esquadrão de Cavalaria Mecanizada. O comandante do 5º Esquadrão convida o recruta Juan, soldado mais jovem incorporado neste ano, para juntos, simbolicamente, realizarem a abertura do portão das armas. Será dado o toque de sentido. No corrente ano, foram incorporados 90 recrutas ao 5º Esquadrão de Cavalaria Mecanizada, pertencentes às cidades de Castro, Piraí do Sul, Carambeí e Itararé. Dará entrada, pela primeira vez no portão das armas, o grupamento dos novos recrutas da incorporação do ano de 2024. Será dado o toque de ordinário março. No corrente ano, foram procurados a foram cruzadas de defאן. No derhibição a fazer camisa préval a fronteام da intense e inclecil com os reformos da guerra. No corrente ano de 24º Esquadrão de Cavalaria Mecanizada, aumentada de uma expressão da marcação deias blockedadas pelo ano ideal in Apps e ін idade, para afirmarmos nós. Amém. Amém. Amém.